Hello, princes! Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje é vídeo novo por aqui e hoje eu vou falar um pouquinho sobre outubro rosa. Vou fazer uma maquiagem com vocês rosa, tô aqui de blusinha rosa, tô fazendo minha coisinha de cabelo rosa pra fazer uma maquiagem rosa com vocês que representar esse mês tão maravilhoso que é o mês mais rosa, mais do ano. Deixando bem claro que não é só porque é o mês de outubro rosa que a gente só tem que se cuidar em outubro, tá? Mulheres, pelo amor de Deus, a gente tem que se cuidar o ano inteiro. Sempre cuidando da nossa vida, da nossa saúde e de quem nós amamos, não é mesmo? Então, se você quiser conferir a maquiagem que eu vou fazer hoje, eu só compartilho no vídeo e vem comigo! Gente, vou ligar o ventilador porque vocês sabem, muito quente. Deixa eu abrir aqui e ver se tá ventando. Tá nada? Mas não tem condição, deixa eu abaixar vocês um pouquinho, vocês estão muito altos. Sim, muito quente essa cidade, muito quente. Então, me perdoe o barulho de ventilador ao fundo, tá? Vou afastar o barulho, pra não ficar o barulho tão em cima de vocês. Bora lá, vou fazer a maquiagem aqui, ou a pele não passa demais que já volto pra gente fazer o olho junto, tá bom? Um, dois, três e... Prontinho, fiz a pele e também já fiz um olho pra ficar mais rápido. E agora nós vamos fazer juntas o outro olho. Vou pegar, começar por essa paletinha aqui, ó, da SP Corp. Eu vou pegar um pincel de esfumar, assim, grandinho, e vou pegar esse blush aqui, que ele é maravilhoso, pra fazer a nossa base. E vou espalhar, assim, aqui no olho todo, na pálpebra toda. Vou ter que fazer a nossa base, vamos fazer uma pálpebra luz. Então, vamos entrar com esse rosa, tanto aqui no cantinho interno, quanto aqui no cantinho externo, e durante o côncavo inteiro. Ele é bem sutil, ele é lindo, olha que lindo. Eu amo esse bicho. Prontinho. Agora a gente vai pegar um pincel menor também, esse aqui chanfrado. Também esfumar a mesma paleta, ó, guarda a paleta. Tá noida já. Vou pegar esse tom aqui, ó, mais escuro, só pra fazer um coisatinho mais escurinho. No cantinho externo e no cantinho interno. E vou trazer aqui com o côncavo também. Agora eu volto com o pincel de esfumar. E esfumo, pra não ficar marcado. Dois, um, tudo pra mascar com o rosa. Só pra dar uma escurecida. Agora a gente vai pra essa paleta aqui, maravilhosa, que eu fiz. Um dos últimos vídeos foi com ela, usando todas as cores, que ela é da luzense. Um pincel. Um pincel aqui, vamos pegar esta coisinha aqui, ó. Todas essas paletas são cintilantes. Vamos pegar esse rosinha aqui. E vamos passar aqui só no centro da pálpebra. Pra fazer a palveira luz. A gente vai aplicando aqui, construindo uma escamadinha. Olha que linda essa sombra, gente. Eu sou apaixonada por essa paleta. Ah, apaixonadíssima. Ó. Maravilhosa, né? Agora nós vamos fazer o quê? Cantinho, mesmo pincel. Vamos pegar este glitter aqui, prensado. Maravilhoso, perfeito. Que eu também sou apaixonada. E passar aqui no cantinho interno. Olha isso, gente. Ó. Apaixonada. Como um pontinho de luz pra nossa... Pra nossa maquiagem. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos pegar... Esse pincel, deixa eu mostrar... Opa, não vai ser. Esse pincelzinho aqui de esfumar também. Só que ele é menor. Ó. Nozinho. Vamos pegar esse tom de vermelho aqui, ó. Cintilante da paleta. Passar aqui embaixo pra fazer acabamento. No olho. Olha como ele é lindo, gente. Olha. E as caretas são maravilhosas, né? As caretas. Perfeito. Vamos. Agora sim, nós vamos pra quê? Nós vamos pegar o delineado branco. Aqui. Que eu fiz aqui. Esse aqui é da... É Forever You. Delineado lindo, colorido, branco. Agora eu vou fazer o delineado aqui. destilado. Delineado gatinho. Rapidinho. O bondo branco é que ele vai se mesclar com uma... Com uma sombra. E ele vai ficar mais rosadinho. Aí fica lindo. Combina ainda mais com a maquiagem. Prontinho. Agora eu vou fazer o quê? Enquanto eu passo máscara de cílios, eu vou pegar os cílios, a cola. A cola que eu uso é essa daqui da Macrylan. E os cílios é da... Melime. Eu comprei uma cartela com três lá na Casa Make. Coz no meu maquiagem são da Casa Make. Inclusive a cola da Macrylan, tá? Eu passo assim uma quantidade boa. A cola que eu uso é branca. Aí enquanto eu passo o rímel nos cílios, é o tempo que ela vai secando pra poder colar. E eu uso esse rímel aqui da Avivai. Ó. Já mostrei ele pra vocês. O aplicador dele é curvadinho. Então eu passo tanto nos cílios de cima como nos cílios de baixo. Enquanto a cola seca. Se vocês querem um vídeo de como colar cílios por tílios, se vocês quiserem, eu faço pra cá. Porque eu já tô há tantos meses... Há quatro meses colando três cortiços todos os santos de dias que eu já posso dar uma dica pra vocês de como colar. Se vocês quiserem, vocês comentem aqui embaixo. E eu trago pra vocês, tá bom? Prontinho. Agora eu vou escrever um batom. Que vai ser esse aqui também. Um nude rosado da Miss Live. Miss Live. Ele é o Jenner. Prontinho. E essa foi a maquiagem de hoje. para comemorar o mês de outubro rosa. O mês das mulheres. O mês que a gente tem que se conscientizar a todo mundo. Que a gente precisa se prevenir. Fazer o nosso preventivo. Você já fez o seu preventivo desse ano? Fazer o nosso preventivo. Fazer o exame do toque de mama. Fazer o autoexame. E a gente tem que se cuidar. Se amar. Porque se a gente não se amar, quem é que vai amar a gente? A gente tem que se amar primeiro. pra poder amar outra pessoa. Se você conseguir se amar primeiro. Se cuidar. Se reservar. Se proteger. Você consegue fazer isso com qualquer outra pessoa. E com certeza será com ainda mais. Assim, veracidade, amor e carinho. E esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês se cuidem. E se amem por aí, tá bom? Beijo e tchau. Tchau.